Me permitam, então, ficar de pé, porque, sei lá, acho que eu me sinto mais à vontade de pé, não sei porquê. Parece que sentado limita os movimentos do corpo e parece que dá mentais também para mim. Cada um tem um modo de funcionar. Bom, acho que com a professora Inara a gente discutiu uma discussão mais dura, mais conceitual, assim como com o Danilo, então eu vou dar uma aliviada, uma descansada, porque realmente essa parte da atenção, a relação com a cautela ali, porque ali tem muito pano para a manga, eu acho que tem muita coisa boa. E da WKOS, então, nem se fala. Então, eu vou puxar talvez para um elemento mais tranquilo, assim, para falar. Mas, para fazer, eu acho que talvez seja mais difícil do que foi comentado até agora. Por quê? Porque eu não vou trabalhar tanto a questão da teoremata, né? Mas, como nós vamos praticar isso aí? Nós, e eu me incluo muito. Por favor, pode prosseguir. Tá? Bom, o princípio da filosofia. O princípio da filosofia é a percepção da própria debilidade e incapacidade com relação ao necessário. Foi isso que o Epiteto disse. Me pareceu bem apropriado. E aí ele comenta ali, né, aquela parte das prolépsis, né, das prenoções, preconcepções. Quem de nós evita essas palavras? Fiz bem como devia, como não devia. Tive boa sorte, tive má sorte. É justo, é injusto. Quem de nós evita isso? É aqui, a partir do momento em que nós compreendemos a nossa própria debilidade e incapacidade com relação a estes termos, que começa a filosofia. Por quê? Porque nos parece que estes termos são necessários à nossa vida. Por favor. Então, como nós vamos tratar desses termos filosoficamente? Para Epiteto parece haver dois passos. Parecem haver dois passos, ou parece. Para esse ensino. Que é a partir da teoria e a partir das coisas da vida. Aí, então, eu cito Epiteto. Primeiro, os filósofos nos exercitam na teoria, o mais fácil. E logo depois nos levam ao mais difícil, pois naquela, na teoria, não há nada que nos afaste de seguir os ensinamentos. Ao passo que, nas coisas da vida, são muitas as distrações. Seria ridículo quem dissesse que gostaria de começar primeiro por estas, ou seja, pelas coisas da vida, porque não é fácil começar pelas mais difíceis. Por isso que eu comentei aqui, parece que, parece não, nós estávamos debatendo, nesses últimos, né, apresentações de vocês dois, questões realmente duras do estoicismo. Teóricas, né. Mas parece que quando a gente vai colocar nas coisas da vida, é outra dificuldade. Que, academicamente falando, no nosso contexto universitário, sei lá, existe isso? Tradicionalmente, tá? Falando, existe esse passo para as coisas da vida? Eu estava comentando com a Dionéia, na verdade, ela comentou comigo agora há pouco, antes de eu começar a falar, mas, Diogo, será que posso falar? Será que não seria mais, talvez, mais conveniente, assim, estudar Epiteto, talvez, numa casa de campo, numa coisa mais rústica, né, em que, talvez, nós tenhamos que fazer algumas atividades, e ali, naquelas atividades, reconhecer determinados, né, medos e outras coisas que apareçam, e naquela hora a gente começar a trabalhar os conceitos, eu respondi, olha, eu acho que é isso aí mesmo. Acho que eu meio que misturei as nossas falas, mas não importa, importa é o que é. Mas o que importa é essa mensagem. Eu acho que sim. Eu acho que a gente comentar sobre, como eu comentei ontem, sobre as paixões, é uma coisa. Falar do medo. Agora, quando, numa situação dessas, eu ou outra pessoa estiver realmente com medo, e começar, bom, e aí, o que você acha disso? É racional o que está pensando? E começarmos, a partir disso, a debater? Bom, parece que, quando a gente coloca nas coisas da vida, a dificuldade é imensa, né, e é um outro tipo de dificuldade, né, não é a teórica, né. Pode passar, por favor. Então, é, nessa questão da teoria e prática, né, a epiteto se faz mais relevante a parte da ética, a parte prática da ética, do que a teórica. Sendo assim, né, cito a epiteto, né. Sendo assim, quando quiseres saber o quanto está sendo displicente nas coisas boas e más, e em que afã te encontras a respeito dos indiferentes, atenta para qual é a tua postura quanto a ficareis cego e quanto a estares enganado. Por que quanto a ficareis cego e quanto a estares enganado? Por que parece que a gente fica, vamos pensar se eu ficar cego, nossa, que horror, vou ficar cego, não vou poder enxergar, por favor, né. Enquanto a estar enganado, ah, me enganei, né, geralmente assim. O que a epiteto quer mostrar justamente nas situações que parece que tem que ser ao contrário, por quê? Porque ficar cego não depende de ti, pode ser que, conforme alguma circunstância, sei lá, algum acidente, ficou cego, um acidente de trânsito, sei lá, alguém bateu no teu carro, estilassou o vidro, caiu no Google, sabe, uma tragédia. E ficou cego. E talvez se tu tivesse, sei lá, dormindo, não dependeu de ti aquilo. Mas, quanto a estar enganado, depende. Mas parece que a gente fica mais preocupado com algo que não depende de nós, com algo que depende de nós. Eu acho que quando a gente tem essa percepção, a gente, realmente. E aqui, não é uma questão tão que a gente discute estando na academia, por quê? Porque parece que nós não temos, nós temos espaço para expor as teorias, mas para trabalhar em cima delas, nas coisas da vida mesmo, parece que seria outro âmbito, outro momento, outra situação. Talvez uma situação como Diógenes, que o professor Alto citou, carregando aquele peixe fedorento no lugar, as pessoas, não, vou ficar com vergonha de fazer isso publicamente. Parece que essa outra forma de ensinar a filosofia, mais visceral, mais relacionada às coisas da vida, mais cínica nesse sentido, é bem mais difícil. E aí, então, seguindo. Dessa forma, o Epiteto fala, quanto a ficar cego e enganado. Dessa forma, perceberás que estás longe de sentir como se deve a respeito dos bens e dos males. E aí, então, respondem a ele. Mas é preciso muita preparação, muito esforço e muito estudo, Epiteto. E o que, então, responde Epiteto? Esperas que se possa obter com pouco a arte mais importante? E, no entanto, a doutrina mais importante dos filósofos? Epiteto fala filósofos porque ele tem uma tradição aqui, do socratismo, do cinismo, do soicismo com ele. Esse viés socrático a partir da vivência socrática. Então, a doutrina mais importante dos filósofos é bastante breve. A doutrina é breve. Se queres conhecê-la, leia as obras de Zenão e verás. O que há de extenso em dizer o fim é seguir os deuses? O que há de extenso em dizer o fim é seguir os deuses? A essência do bem é o uso das representações como é devido. Pergunta o que é a divindade, o que é a representação? E o que é a natureza da parte e o que é a natureza do todo? Bom, agora sim é extenso. Agora sim é bastante coisa. Ou seja, a questão prática. O fim é seguir os deuses. A essência do bem é usar as representações. Essa parte da prática, ela é curta. Ela não é extensa. Ela é curta. O que é extenso é o... as outras questões... Aí, lógico, é muito longo. Mas nas coisas da vida, parece que o que o Epiteto quer dizer é que é curto. E talvez eu acho que seja a grande dificuldade da ética estoica quanto uma ética realmente vivida e sentida. Onde está, então, o progresso do filósofo numa situação dessas? Como a gente já comentou ontem, a questão do progresso do filósofo estoico, ele vem no momento posterior. E não é... No início, não se questionava essa questão do progressor, daquele que progride no estoicismo. Era a questão do sábio e através dos preceitos, das teorias, de como se tornar sábio. como virar a página do ignorante pro sábio. Bom, o estoicismo já está numa tradição mais tardia do estoicismo, que vê a filosofia como um progresso cada vez pra conseguir maior autarqueia, maior domínio de si, mais liberdade, cada vez mais uma progressão nesse sentido. Então, me sirvo aqui da tradução do professor Alto, da diatribe 1 ali, 1,4, e aí o epiteto comenta, olhando pra trás, tem aqui na minha frente, agora que eu me dei. Então, me mostra, me mostra aí o teu progresso, do mesmo modo que se eu dissesse a um atleta, mostra-me tuas espáduas e teus braços, e ele dissesse, olha meus halteres, tu olharás os teus halteres, e eu desejo ver o efeito dos halteres. A gente estava falando do Heidegger, Heidegger, quando aponta, as pessoas, não é o dedo quando Heidegger aponta, quando ele comenta sobre isso, foi o Heidegger que comentou isso, se não me engano. Olha ali, não é o halter que eu quero ver, não é o halter, eu quero ver o efeito, os músculos da pessoa que se exercitou. Aí, então, respondem a epiteto, toma o tratado intitulado o impulso, sobre o impulso, e saiba, sabe como eu li esse tratado aqui, acho que é o tratado do Zenão, se não me engano, de Crisipo, toma aqui, tratado, eu li, prisioneiro, diz epiteto, não busco saber isso, mas como usas o impulso e o refreamento, como usas o desejo e a repulsa, como te devotas, como te aplicas, como te preparas, busco saber se ages de modo harmonioso ou não harmonioso à natureza, pois se ages de modo harmonioso, mostra-me isso e te direi que progrides, porém, se não agires de modo harmonioso, vai, e não só interpreta os livros, mas escreve também outros mais, mas que vantagem isso te dará? Vai, escreve, mas qual é a vantagem disso, de escrever um livro, o livro, não sabes que o livro inteiro custa cinco denários, então te parece que o que interpreta o livro vale muito mais do que cinco denários, assim, jamais busquemos numa parte a obra e no outro o progresso, o teu progresso, tu quer que valha cinco denários? Ou tu quer que ele simplesmente seja algo que tu digas, nossa, não tem preço, eu acho que é, talvez, essa é a força que, da filosofia de Epiteto, assim, sabe, porque por mais que nós discutamos a parte teórica extremamente importante, mas, como o Epiteto não escreveu, nós temos acesso às teorias por Arriano, por que que alguém foi lá e copiou o que ele dizia, assim, né, será que era só por causa, só porque ele não escreveu? Mas por que que ele não escreveu? Talvez não seja porque o testemunho dele em vida não fosse mais importante do que qualquer escrito, né, a questão da escrita é para a gente poder agora, no século, né, séculos depois, poder ler e saber que tem uma pessoa assim que existiu e que foi assim, que foi incrivelmente, foi um filósofo em carne e osso que incorporou a filosofia, né, para isso, acho que serviu mais os textos, né, eu quero trazer, eu quis trazer esse aspecto, quanto tempo? Quanto tempo? Eu quis trazer esse aspecto, assim, para a gente relaxar um pouco, né, na questão teórica e tal, eu pensei que isso poderia ser importante, eu também já, né, a dissertação do mestrado, eu já estava trabalhando muito em cima daquilo, não, vou relaxar um pouco na questão da cabeça, vou trazer uma questão mais simples, teoricamente, mas muito mais difícil na prática, né, eu não sei, eu não sei como é que isso provoca vocês, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, o que vocês pensam, vocês concordam, discordam de mim, mas, é, mas, então, é isso, né, que eu, basicamente, que eu queria mostrar. E, como eu tenho essa questão de falar muito a questão do interior, né, do epiteto, né, e como ele também fala dos bens exteriores, eu acho que esse trecho é muito importante, no livro 4, em que ele diz, mas na verdade não é mais que isto, vou olhar para cá de novo, atraídos pela filosofia, como doentes do estômago por uma comida que pouco depois será vomitada, né, logo em seguida dirigem-se ao cetro a realeza para falar, né, então, deixam crescer a barba, colocam o manto, mostram o ombro desnudo, né, aquela figura clássica do filósofo, né, discutem com os que encontram, né, vou brincar de ser Sócrates, todo mundo aí na rua, né, homem, observa teu impulso, que este não seja como o do doente do estômago ou como de uma mulher com caprichos, tá, essa parte que a gente, mulher com caprichos, vamos deixar, exercita-te primeiro em não se fazer conhecido o que tu és, olha só, exercita-te primeiro e não se fazer conhecido o que tu és, filosofa, filosofa para ti um certo tempo, é assim que nasce o fruto, não sai vomitando por aí, não sai querendo já falar numa corte, no tribunal, pô, sou advogado, estudei filosofia, sou de juiz, estudei filosofia, acabei a graduação, agora tenho que fazer uma decisão, uma sustentação oral no tribunal, e aí, por que Aristóteles aí começa, papapá, por que não sei o que, papapá, papapá, né, e aí, já sai falando, vai, diz o Epiteto, sai vomitando, assim, né, então, calma, exercita-te primeiro, diz o Epiteto, e não se fazer conhecido o que tu és, calma, filosofa para ti um certo tempo, é assim que nasce o fruto, a semente, para ficar madura, deve ser enterrada um tempo, deve ficar oculta, oculta, e crescer pouco a pouco, esse oculta, obviamente, tem a relação ali de não se fazer conhecido, de aquele recolhimento, aquela introspecção, de trazer esses conceitos filosóficos, trazer toda a teoria, vamos trabalhar nela, em outro lugar, ele também sugere, bom, fica fora do convívio daqueles, daqueles teus amigos lá, que quando tu começar, mudar tuas atitudes, eles vão chegar assim, ah, mas esse não é o, o meu amigo que eu conheço, né, em relação a mim, por exemplo, não, esse não é o Joe que eu conheço, não é, tu não é isso aí, tu não é filósofo, tu não é, para com essa frescura, não é, não, tipo, eles não fazem questão de mostrar para a gente que a gente, de mostrar não, de dar um apoio para que a gente realmente comece a nos aperfeiçoar, né, então, e ele, o epiteto, muitas vezes sugere, não, sai disso aí, fica um pouco fora, até muda de cidade, se for o caso, né, para poder ter o recolhimento necessário, começar a pensar, mudar os hábitos, vai pensando, vai raciocinando sobre as coisas conforme a natureza, como é que tu tá agindo, dá um tempo para isso aí, para ti, né, inclusive, é até interessante que ele fala o seguinte, que muitas vezes o nosso problema com relação ao vulgo, né, é que muitas vezes aquele que é mal, mal no sentido de ignorante, ele tem muita certeza na opinião dele, enquanto você que tá progredindo ainda não tem essa certeza, então, cuidado com isso, porque a opinião é o mais forte, é ela que manda, eu achei sensacional essa parte, por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela é má, ignorante, pior, parece que, não, o cara é pior que eu, e parece que vive melhor do que eu, porque realmente, ele é um déspota, ou ele é um canalha, né, mas ele tem a tranquilidade de alma que eu, que tô iniciando na filosofia, não tenho, então, a filosofia tá me prejudicando, muita gente diz, hoje em dia, é um mote, hoje em dia, a ignorância é uma benção, o epiteto é ignorância, não é benção, é justamente o contrário, mas não é um mote, hoje em dia, as pessoas, ah, mas como é bom ser ignorante, não saber dessas coisas, porque daí a gente não se incomoda, né, sabe por que que se incomoda? Porque o epiteto vai dizer, diz justamente isso, aquele que é canalha, ele fala, ele é canalha, ele sabe que ele é canalha, ele tem aquela opinião, ela é muito forte, ele tá convencido daquilo, como a opinião é forte, ela manda em tudo, a casa não caiu pra ele ainda, a casa não caiu pro canalha, ele tá muito bem, vai ficar mal quando cair a casa dele, mas pra ti que já percebeu que isso não é bem assim, não, não vou fazer isso aqui, por que que pra mim ainda é ruim? Claro, porque, porque tu ainda não tá com uma opinião diferente dele, solidificado, tua opinião não tá solidificada ainda, então alguém que tá progredindo na filosofia, então nesse aspecto, não discute, fica na tua, não sai debatendo, Sócrates, o cara, Sócrates poderia peitar um cara desse, olha, tal coisa, tal coisa, não sei o que não, mas, é assim, e sustentar assim, e estar bem consigo mesmo, enquanto talvez, tu que tá progredindo na filosofia, pode ir lá, enfrentar, começar a debater com uma pessoa má, mas ele sai, apesar de mal, ele sai ainda com uma tranquilidade da alma que tu ainda não tens, por que? Porque justamente, tu não é o Sócrates ainda, não é um epiteto, é um progressor, então, calma, algumas coisas tu já pode debater, mas outras não, então, te recolhe nesse sentido, né? Então, pessoal, basicamente, então, é isso que eu queria passar pra vocês, e espero aí, contemplar com as, com as dúvidas e colocações aí, obrigado. Obrigado, Diogo. Considerações? Isso aí é uma ideia antiga, vocês estavam conversando aí, sobre esse tipo de atividade diferente, assim, desculpa, não estou... Vocês estavam falando que o evento sobrepetido devia ser numa fazenda, não é? Tive mais ideias assim, tipo, fazer uma travessia de um lado ao outro, assim, um pouco pelas praias, uns 15 quilômetros, coisas do gênero, acho que é uma boa ideia, espero um dia poder, caminhadas filosóficas, faz isso, Muito bom. É um meio de praticar todas essas coisas, não é? Então, é uma boa, eu sugiro que você, mas eu sugiro que você seja o primeiro a realizar, e depois fazer um relato de experiência. Uma ótima experiência. Então, tem essa coisa no epiteto, que eu sei que você também conhece, que vai meio assim, ao encontro do que você acabou de falar agora, em relação ao canalha, que é quando você, que você não consegue vencer o outro no campo de batalha dele. Tem isso em epiteto. E eu percebo isso a cada dia. No trânsito, se você encontra um imbecil, daqueles tenebrosos, você, para vencer ele, você tem que ser muito mais imbecil do que ele é. E ele ganha na imbecilidade dele, não importa o que você faça, porque ele é imbecil para caramba, e ele passa você para trás. Percebe? Então, quer dizer, então é melhor a gente nem começar a ser imbecil, no que diz respeito a querer vencer um imbecil, porque ele é sempre mais imbecil que você. É interessante, porque isso nos convence, quando a gente quer ser, porque a gente perde. A gente perde, sempre acaba perdendo. A gente já para, já para, antes de tentar competir. Eu acho muito interessante, isso é explícito, ele fala isso mesmo. Você não vai vencer o cara no campo, como, por exemplo, o ladrão, na lâmpada, no caso da lâmpada. Como é que você vai vencer o ladrão? O ladrão chega, ele está preparado para pegar você, você não vence o ladrão, deixa ele levar melhor, entendeu? Como é que vai vencer o ladrão? Você tem que ser mais canalha do que ele para vencê-lo. Interessante essa ideia. Mas eu não tenho pergunta, achei que foi muito legal o que você falou, a gente está junto, a gente está junto. Essa parte de, falaste da disputa com o Canalha, é a Seara dele, é a Seara dele. Quer participar dessa Seara ou não? Aí cabe a ti, exatamente. Sabe muito bem o que está fazendo, enquanto o oponente, o progressor aí que está aprendendo, você ainda não sabe dar alguma situação dessa, melhor se abster. Muito obrigado, Diogo, pela tua comunicação. Obrigado.